Então façam muito barulho pra receber o cara que mudou a porra toda, Thiago Ventura! Ai, carai! Porra de Corinthians é meu pau, rapaz! É nóis! Aí, na moral, tem um barulho que eu nunca falei, mano. Caralho! Caraca, vocês são do Taboão mesmo? Não, o maluco fala só de São Bernardo, tô gritando de trouxa aqui. Aí, do caralho, bom saber que os bandidos vêm no show, a gente sempre pensa. Da hora, satisfação mesmo. Aí, tio, que da hora, hein, mano? Cê é louco? Hoje eu vim falar sobre um bagulho que tá acontecendo aí, que é inveja, né? Esses dias eu parei pra pensar que a gente tem que começar a assumir que a gente tem inveja, sabia? Tem um moleque na minha rua, o Fabinho, ele passou na USP, em segundo. Eu não fiz o Enem. Aí, o Fabinho passou em segundo na USP, a mãe dela é amiga da minha mãe, né? A mãe dele é amiga da minha mãe. Aí, a mãe dela foi lá na minha casa, aí falou assim, ai, miss, o Fabinho passou na USP. Aí, a minha mãe, é? Tiago! Vem aqui agora, caralho! Fala pra ele. Ai, não é que o Fabinho passou na USP. Eu falei, e aí? Ela falou, e você? Eu falei, ó, já peguei mais mina que ele. Olha o idiota que eu era, cara. Achava que isso era um diferencial, só tava sendo escroto pra caralho. Sabe como é uma fita? É porque eu queria ser melhor que o Fabinho. O Fabinho era melhor que eu em tudo, cara. Xadrez, o Fabinho me vencia. Todos os bagulho que tinha que ser inteligente, o Fabinho era melhor. Era uma desgraça. Teve um dia que eu cheguei e ele perguntou pra mim, e aí, Tiago, como é que você tá? Eu falei, vou vencer agora. Eu falei, tô ótimo! E você? Ele falou, incrível! Incrível é melhor que ótimo. Só que aí é muito ruim quando você começa a perceber que você tem inveja da pessoa e a pessoa não para de ser melhor que você. Puta que pariu! Que nem como, por exemplo, o André Bancófi. O André Bancófi é um amigo meu ator, que, mano, ele chegou pra mim e falou assim, e aí, Tiago, o nome... Moleque é bonito que só desgraça. Aí ele falou, não, tô pensando em rapar careca. Eu falei, viado, vai ficar feião. Ele rapou careca no outro dia, eu falei, cara... Aí o bagulho tá parecendo uma bolona de capotão da hora, viado. Aí eu olhei pra ele e falei, vou rapar careca também. Aí ele falou, não precisa fazer isso não, Tiago. Aí, ó... Tem que entender que a gente é pior em vários bagulhos, tá ligado, Tizão? E aí deu tudo errado, né? Aí o Fabinho, esses dias... Olha o que aconteceu, essa é a história que eu queria puxar pra vocês. O Fabinho, esses dias, me mandou uma mensagem, falando assim... Mandou mensagem no celular? Peguei e fui ver o Fabinho. Ele falou, posso te ligar? Eu falei, demorou, liga. Ligou. No que ele ligou, atendi. Eu falei, e aí, Fabinho? Aí ele falou, Tiago, você não vai acreditar. Aí eu falei, então não fala. Ele falou, tô com novidade. Aí a inveja já começou a subir aqui. Aí eu falei, já vem vagabundo me humilhar. Aí eu falei, qual que foi a novidade? Aí ele falou, quitei meu segundo apartamento. E aí eu respondi de uma maneira horrível. Eu falei, nossa... Calma! Eu falei, nossa... Que coisa boa. Aí ele, eu sabia que você ia gostar. Eu falei, meu Deus. Eu tô radiante. Aí ele falou, você tá ferindo? Eu falei, não. Tô que não me aguento. Aí ele falou, então você vai gostar da próxima novidade. Falei, olha como Jesus é bom. Ele não para de dar novidade. Falei, o que aconteceu, Fabinho? Ele falou assim, estou parado na frente da sua casa com o meu carro novo. Desça pra ver. Aí eu já fui pegando o elevador e pensando. Tomara que o carro exploda. O carro exploda. Vou chegar. Roubaram o carro dele. Vou sorrir. Tô bem aí. Cheguei. Calma! Vocês estão ótimos. Desci, trobei o carro. Não é que era um carro, velho. Era uma nave, velho. Não, carro lindo. O carro olhou pra mim e veio assim, ó. Carro impressionante, cuzão. E eu já falei, tomara que não seja esse. Tomara que não seja esse. Baixa o vidro e ele desce aí. E aí, Tiagão, curtiu? Falei, bonitinho. Carro lindo, caralho. Carro lindo, lindo. Tamanho de um quarteirão, a porra do carro. E tem no bagulho os bancos caramelo, viado. Falei, caralho, Fabinho, comprou os bancos artemelo. Aí ele olhou e falou, gostou, Tiagão? Falei, gostei. Aí ele falou, quer saber? Falei, não queria saber muito. Aí ele falou, Tiagão, quitei dois apartamentos, comprei essa belezinha aqui e, acredita, acabei de quitá-la também. Falei... Olhei pra ele e falei... Você tá com a mania de quitar os bagulho, né, Fabinho? Cara, eu tava triste. E aí eu falei isso. Ele falou... Sempre te achei hilário. E aí, como é que tá seu show de palhaçada? Eu falei, show de palhaçada. Com certeza. Aí ele falou, Tiagão, me conta da tua vida. Eu falei, imagina. Pra quem falar do curirim, sendo que Goku tá presente. Fala de você. Porra, faz tanto tempo que eu não te vejo, Fabinho. Como é que foi seu dia ontem? O Fabinho começa a contar o dia dele, meus amigos. Conforme ele vai contando o que ele fez no dia anterior, eu vou me sentindo um bosta. Ele falou, Tiagão, eu tô gerenciando, tipo assim, três hospitais. Ontem nós fizemos uma ação beneficente pra ajudar dez famílias que estavam passando por um processo delicado de câncer e eu consegui, em três horas, sessenta mil reais pra distribuir entre eles. Era demais ver o sorriso das pessoas que a gente ajuda tanto. Aí ele falou, Tiagão, você não vai acreditar, cara. Você sabe, né? Minha esposa tá grávida. Eu aprendi a fazer uma massagem relaxante. Peguei a barriga dela, fez uma massagem maravilhosa. Ela relaxou e por conta disso dormiu. No que ela dormiu, eu falei, quer saber? Vou assistir Masterchef. Começaram o Masterchef, fizeram um salmão lindo. Tiagão, eu falei, eu sou capaz de fazer salmão. Fiz o salmão igual. Impressionante. O que eu quero, acontece. Tudo que eu coloco o olho, vira. Eu falei, você não tem visto muito minha carreira, não. Eu falei isso e ele falou, Aquele seu show de palhaçada deve tá ótimo. Aí eu falei, o que mais? Ele falou assim, cara, depois que eu fiz o salmão, acordei minha esposa, ela comeu o salmão, ficou excitada com tudo que eu fiz. Começou a me beijar no pescoço, transamos, ela gozou três vezes. No que ela relaxou, dormiu, assisti dois episódios de La Casa de Papel. Fiz minhas planilhas, planejei o meu dia, e agora estou aqui com você, meu amigo. Foi isso que eu fiz ontem. Olhei pra ele e falei, sou todo ontem, né? Aí ele falou, tem dia que é mais corrido. Aí eu falei, valei, minha Nossa Senhora. E rezando pra ele não perguntar como é que tinha sido o meu dia. Aí ele falou, e aí, Thiagão, e o seu? Eu falei, nossa, tá calor hoje, né? Aí ele falou, não, 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 não foge não. Eu já disse como é que foi o meu dia ontem. Eu quero saber, e você? Irmão, o que que você fez ontem? E aí eu dei um Google no meu dia de ontem. Aqui, né? Eu falei, Fabinho. Eu fiz um tang. E ainda errei na água, Fabinho. Você acredita? Eu sou um bosta. Meus amigos, tirando tudo que eu falei agora sobre inveja, eu tenho vivido um dos melhores momentos da minha vida, de verdade. E poder falar isso pra vocês durante todo o tempo, saber que vocês são gente boa pra caralho com quatro amigos, faz eu pensar que pela primeira vez na vida, eu acho que eu sou melhor que o Fabinho. Aí, satisfação total. Muito obrigado, gente. Na verdade. Mais palmas, Tim Lope!